Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo, como vocês podem ver, é um vídeo onde eu vou assistir alguma coisa aqui com vocês e dessa vez eu vou assistir um vídeo que são imagens que eu mesmo gravei de um campeonato brasileiro de Karate Kyokushin, foi a 28ª edição, foi no último final de semana, então era aqui perto, eu vi no Instagram que ia ter o evento, eu vi que era aqui perto, entre aspas, aqui em São Paulo, então eu fui até lá assistir e eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai assistir junto algumas das imagens que eu consegui gravar por lá, então tivemos o campeonato de Katar, teve o Katar e teve também as lutas em si, então vamos assistir aqui as imagens, beleza? Então deixa eu ligar aqui o fone, que acho que estava desligado e bora lá. Tá aí, começando com o Katar, aí temos uma faixa preta, né, não sei o nome, né, porque eu não conhecia as pessoas que estavam por lá. Ali os juízes em volta, esse é o Karate, como eu disse, né, Kyokushin. Olha lá, temos mais um Katar agora, faixa marrom, aqui são os... tinham quatro tatames, né, no total, então aqui tem os juízes que estavam na parte de baixo, dando nota para uma outra coisa que estava fazendo aqui embaixo. Tinha bastante gente lá. Olha lá, mais um Katar, mais um faixa preta. Faixa preta é peso pesado, malandro, olha o tamanho do maluco. Vai brincando. Os gritos me lembram a Holly Holm, né? Holly Holm é que grita bastante, né, lutando. Olha lá, mais um Katar, mais uma faixa preta. Ali tinham várias pessoas de várias idades, né, aqui são algumas imagens que eu consegui gravar ali da plateia de onde eu estava, mas tinha criança, tinha o pessoal da categoria Master, né, o pessoal mais velho. Enfim, pessoal de todas as idades, homens, mulheres. Olha lá, mais um. Se eu não me engano, esse cara que tá aparecendo agora, que tá fazendo esse Katar aí, ele foi o campeão. Ele venceu aí, ele foi o campeão no Katar. Olha lá, voltou de novo para aquela outra menina que já tava aparecendo também, faixa preta. Essa, se eu não me engano, ficou em terceira, eu acho, não lembro. Aí eu filmando com toda a minha habilidade. Na verdade, eu tava no meio da plateia ali, né, da arquibancada ali, e aí ficava passando gente, então ficava meio difícil de filmar, né. Aí temos mais uma faixa preta. Olha lá, chute alto. Mais chute. A câmera não foca aí, né. Tá difícil de focar. Gente passando na frente. Olha lá, é o equilíbrio do caramba pra fazer isso. Olha lá, chute lateral, chute pra frente. Terminou. Aí já começa a parte, né, de onde eu filmei das lutas em si, né. Como vocês podem ver, não tem luva, né, no Karate Kyokushin. E eles aí tão com capacete, mas teve gente que não tinha, né, capacete. Vai aparecer também, se eu não me engano. Aí não vale soco no rosto, né, o soco só pode ir no corpo. E o chute vale em qualquer lugar. Chute vale no rosto, vale no corpo, vale na perna. E muitos lá não usam protetor. O protetor não é obrigatório. O protetor é de boca, né, de dente. O bocal. Fiquei prestando atenção aqui, me enrolei todo o bocal. Olha lá, chute rodado, chute no rosto. Eu acho que a proteção de cabeça deve ser pela graduação também, né. Eu acho, não sei. Ou é pela idade, não sei. Pode ser pela idade também. Essa menina de verde, com essa faixa verde aí, com essa fita vermelha. Eu lutava muito bem. Acho que de todos os atletas que eu vi lutando, foi a que eu achei melhor. Essa menina de verde. Olha lá, pum, olha. De todos que eu vi, até a faixa preta, pra mim essa menina foi a melhor. Ela foi a campeã, inclusive. Eu não sei o nome dela. Mas ela foi a campeã na categoria dela. Ela tem muita noção de espaço, de distância. Ela conectava muito chute. Ela mesclava bem, o chute se defendia bem. De todos que eu vou lá, mais um no rosto. De todos foi a menina que eu achei que lutava melhor. Menina não, de todos, né, que lutaram. De todas as categorias, pra mim ela foi a que teve mais consciência ali. Aí ó, um monte de soco no corpo, né. Aí a menina de novo, a mesma menina. Olha lá, sequência de chute baixo, chute baixo, chute baixo. Fica sem tempo de resposta. Acabou. Essa menina que perdeu ali, ela machucou a canela, né. Aí os caras sem capacete, né, como eu falei. Aí ó, soco no peito e na barriga. Sem luva, meu, deve ser complicado, hein. Aí o pessoal, esses dois caras acho que são da Master, se eu não me engano. São os caras mais velhos. Olha o chute rodado. Olha lá. Pessoal também, se eu não me engano, esses aí também são Master, né. Mano, esses socos no corpo sem luva, não deve ser embaçado, não deve ser fácil não. Se com a luvinha de MMA já é complicado. Aí ó, pegou no rosto aí, não pode. Foi uma falta ali. Olha lá, mais caras sem capacete. Ó, chute no corpo. É engraçado, né. Tipo assim, ah, não pode soco na cara, mas chute pode. Tipo, pra mim é meio sem sentido, né. Mas beleza, né. Porque o chute machuca muito mais, meu. Aí mais um, mais um combate aí, sem capacete. Olha lá, bom chute alto. O cara da esquerda, ele é bem mais alto, né, mais comprido. Nossa, se pega. Olha lá, chute baixo, chute no corpo, joelhada. O rapaz que é menor tentando encurtar, né, dando socos ali na linha de cintura. Olha, é faixa preta, né. É uma preta contra o marrom aí. E quem ganhou foi o marrom. É legal assistir esse tipo de coisa, porque você perde... Ó, um soco no rosto também, quem não pode. Você percebe que a... Acabou o vídeo. A graduação em si, a faixa, não quer dizer necessariamente que um cara vai ganhar ou perder na luta, né. Não tem nada a ver. E até mesmo do catar, né. Teve gente que foi... Que ganhou no catar e foi mal. E teve gente que foi mal no catar e ganhou na luta. Então, tipo assim, a pessoa foi mal no catar, mas na luta ela foi bem. E tem o contrário, né, também. Então, é engraçado pra você ver como não tem a regra, né, o negócio. O cara ser mais graduado, tem uma faixa em um nível mais alto, o cara ser faixa preta, ou o cara ir melhor no catar, não quer dizer necessariamente que na hora da luta o cara é melhor, né. Então, é... A gente vê como tem muitos critérios, né. O esporte de combate não é necessariamente assim. Ah, o cara é melhor nisso, no caso do MMA, né, já que é o foco do canal, por exemplo. Ah, o cara é melhor no... O cara é do Karatê, então ele vai ganhar na trocação do cara que é do boxe, por exemplo. Ou vai ganhar do cara na trocação que é do jiu-jitsu. Não necessariamente. Às vezes o cara do jiu-jitsu consegue encaixar um golpe e consegue ganhar. Então, no caso aqui do Karatê, eu percebi mais ou menos a mesma coisa. Não interessa que o cara é necessariamente faixa preta, que ele vai ganhar do marrom, por exemplo. Ou de outra faixa ali. Assim como um cara que é faixa branca, ele pode ganhar do cara que tá numa faixa mais acima também. Isso tem muitos critérios ali no meio que entra, né. Então, não é uma ciência exata e por isso que é legal, né. Porque o esporte é legal justamente por isso, porque não é exato. Existem essas possibilidades, né. De uma pessoa ganhar, mesmo que o outro seja mais experiente, tenha um nível, né. Um grau ali mais elevado. Ou que seja melhor mesmo no Katar. Esse tipo de coisa. Enfim, eu gostei bastante de acompanhar esse evento. Essas foram algumas imagens. Eu decidi fazer o vídeo nesse formato, ao invés de só falar alguma coisa, alguma introdução e colocar o vídeo e deixar rolando. Eu quis assistir junto pra ir falando mais ou menos o que aconteceu. Então, eu gostei bastante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like aí embaixo. Meu intuito de trazer esse vídeo, de ir até o evento, gravar e fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora. Era simplesmente pra divulgar o esporte. Então, é uma forma de mostrar que existe o Karate Kyokushin. Quem tiver interesse aí, busca uma academia pra treinar. Eu achei bastante interessante. Dá uma base muito boa pra quem quer ir pro MMA, né. O Karate é uma arte marcial que eu acho excelente pro MMA. Dá uma noção de base, de distância, de velocidade, de potência. Dá uma noção excelente, né. A gente já teve, inclusive, campeão do UFC que tem o Karate como arte marcial predominante no jogo, né. Que é o Lyoto Machida. A gente tem o Stephen Thompson, que já disputou o cinturão. Não foi campeão, mas é um cara de excelente nível. O próprio Conor McGregor é um cara que usa bastante o Karate. A base dele é muito de Karate, né. Ele já treinou Karate também. Enfim, temos vários nomes. Eu acho bastante legal. O Karate tem vários estilos também, né. Vale lembrar também esse pequeno detalhe. Enfim, eu gostei bastante. Então, se vocês também gostaram, não esquece. Deixa o like aí embaixo. Comenta. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo. Eu posso tentar, sempre que possível, ir em eventos, né. De Karate, de boxe, enfim. Evento que tiver também. Fazer minha filmagem aqui do meu jeito. E trazer pra gente assistir junto. Eu acho bastante legal esse tipo de interação. E, principalmente, de divulgação do esporte. Beleza. Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima. Não esquece de se inscrever aí também pra dar aquela força, né. E ativar o sininho. Então, eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. É nóis. É nóis. É, é, é. É nóis. É, é, é. É, é. Foquinha. Feuer ras barreu! Tô.